Oi, sejam bem-vindas de volta ao meu canal. O vídeo de hoje que vocês amam, novidade aqui na Paulista, vocês já sabem que é nossa loja favorita, que sempre que a gente quer saber das maiores novidades da Renner, a gente vem pra cá e eu filmo tudo pra vocês. Então, tá com a colação muito colorida, vocês sabem que eu sempre gosto de trazer mais um mood bem trabalho, looks mais elegantes, apesar de ter bastante, óbvio que a Renner tem esse traço que eu amo, mas gente, o verão, primavera, verão chegou, chegou com tudo, então assim, muita estampa, muita cor, a gente vai ver hoje, mas também, claro, sempre dentro do meu estilo, eu dou um filtro, tem coisas que eu não consigo experimentar, porque eu não usaria, então sou bem transparente quanto a isso, faço a seleção pra mostrar pra vocês. E vamos pro primeiro look, bem patricinha de Beverly Hills. Gente, sério, não aguento, é muito fofo, não é minha cara, confesso. Acho lindo, acho lindo, juro. Amei esse conjunto, desde que eu viro aplicativo, mas eu sabia que não era minha cara. Sabe o que é minha cara? O blazer. O blazer eu pegaria. Gostei muito dele, ele tem um toque, um recorte, na verdade, diferente, né? Tá vendo essas pontas aqui? Eu achei que ficou super moderno, cool, pegou um blazer mais clássico, numa cor mais clássica, com os botões dourados, que é um traço da Renner, mas trouxe um recorte diferente, achei isso incrível, a Renner arrasou demais, inclusive. Mas eles combinaram com essa sainha, que é uma sainha mini plissada, ela é bem curtinha, tá? A Pei, eu peguei as duas, Pei e Pei, eu sabia quando eu vi, eu falei, hum, tá meio estranho. A Pei quase não fechou, tá vendo? E a Pei ficou caindo. Aí eu indicaria vocês a pegarem o tamanho de vocês mesmo, e qualquer coisa eu mandar apertar pra não ficar tão curta, sabe? Eu achei que a Pei também ficou curtinha demais. Na frente até usaria, mas atrás, gente, se eu abaixar aqui, acaba mostrando um pouquinho. Então eu não me sentiria confortável, a não ser com um short e tal, né? Mesmo assim, enfim, não sei se usaria. Mas o blazer e o conjunto estão lindos, estão lindos. E a sainha, quem tem esse estilo mais romântico, sabe? A sainha usando separada, olha que graça, com uma camisa. Na verdade, eu acho até que eu super usaria essa sainha, mas realmente com outra parte de cima. Colocaria uma camisa branca, acho que ficaria lindo. Aí já é mais meu estilo, porque eu tenho um estoque romântico sim. Mas eu achei que ficou muito assim, Paquita da Xuxa, os dois juntos, sabe? Não usaria não, mas separado com certeza. Deixa eu ver se eu acho os tamanhos pra falar pra vocês e o preço. Já vi que o blazer está 100, mas eu peguei tamanho 38. E se fosse pra usar no conjunto, eu pegaria tamanho 36, pra você ficar mais curtinho, sabe? Achei que ele ficou mais folgado e ficou muito em cima dos botões da saia, sabe? Eu pegaria 36 pra ficar um pouco mais curtinho. E a saia, peguei tamanho PP, que eu falei pra vocês. E ela está 179,90. O tecido não é aquele tecido encorpado do crepe, não, que tem na Renner. Ele é mais uma malha, sabe? Mas também não chega a ser uma malha. Vamos dizer que ele é mais maleável. Pronto. E tem uma textura que eu acho super interessante de tecido com textura. Acho que já acrescenta um toque a mais. Aí eu peguei essa bolsinha nova, aqui da Renner. Ela é linda, chegou agora. Tá sem etiqueta, né? Eu não olho essas coisas depois que eu vejo. Tá sem, mas eu amei. Ela regula, então você pode usar ela assim. Ou usar ela com a alça maior. E essa sandalinha também é novidade, gente. Novidade na Renner. 159,90. Tá com o tamanho normal, tá? Calçou normal em mim. Peguei 37, ficou ótima. E é isso. Esse é o nosso primeiro lookinho. E vamos para o próximo. Quem gostou desse primeiro? Quem usaria as paquitas da Xuxa? Gente, confesso que já amei esse segundo. É um novo conjunto aqui da Renner. Nesse roxo, meio berinjela. Desde o inverno que a gente viu muito essa tonalidade, né? Ela ficou muito em alta. Mesmo em meio aos tons neutros. O roxo, o cinza foram cores que ficaram muito predominantes. E a gente vai ver ainda nessa primavera e verão. A Renner trouxe esse conjunto que eu achei espetacular. Eu amo esses conjuntos porque ele tem um tecido bem gostoso. É uma viscose, sabe? Muito confortável. Então, assim, acho que pra quem trabalha o dia todo. Fica sentada, sabe? Dobra a perna com facilidade. É bem folgadinho. Não fica apertando nada. Vocês conseguem regular também o cinto aqui. E conseguem retirar e colocar um outro que vocês queiram. Mas eu acho que esse aqui fica lindo. E fica chique. Que você consegue uma proposta mais pra trabalhar. Mas, com certeza, um dia mais desfojado. Quer ir no shopping. Quer ir fazer alguma coisa, almoçar. Enfim, você consegue colocar uma papete ou uma rasteira. E também ficar super arrumadinha. É realmente um conjunto, tá? A blusa tem a mesma cor da calça. E o mesmo tecido. A blusa tem esse decote em V. Ele dá uma boa alongada. Pra quem tem seio muito grande e não gosta. Inclusive, é um bom truque. É, caso vocês não saibam. Então, favorece bastante. Porque diminui um pouco o colo, já que dá essa alongada. A blusa, eu peguei tamanho P. E ela tá com preço ótimo. R$99,90. Ela tem essa manga assim, gente. Meio, sabe? Também gosto. Achei que ficou bem legal. Ficou chique. E a calça, eu peguei tamanho P. E ela tá R$179,90. Amei. Coloquei com a mesma sandália e a mesma bolsa de antes. E deixa eu mostrar atrás pra vocês verem. Como veste bem. Sério. Esse conjunto é incrível. Me surpreendi demais. Eu já tinha amado a cor, pra ser bem sincera. Eu sou outono. Ai, eu não sei se quente ou se outono escuro. Porque duas pessoas fizeram a minha coloração pessoal. Uma falou uma coisa, tu falou outra. Mas enfim, as cores são parecidas. E tem muito esse roxo mais berinjela na cartela. Então eu acho que fica incrível. E eu amei o tanto que esse conjunto veste bem. Vamos para o próximo look. Vamos para o próximo conjunto. E confesso que meu favorito... Olha que coisa mais linda. Eu já falo que eu peguei ele. Peguei ele pra mim, gente. É um conjunto perfeito. Tem alfaiataria e risca de giz. Tem esse colete que eu achei chiquérrimo. Eu tô muito nessa vibe de colete. Tanto curto quanto longo. Agora aqui ele tá pequeno. Porque só tinha PP. Tanto a calça e o colete. E eu uso o P nos dois, tá? Então se atentem só a isso. Tamanho normal mesmo. Normalmente eu uso o P. E eu peguei o P. Só que aqui na loja só tinha o PP. E eu queria muito gravar ele pra vocês. Então eu peguei o PP do mesmo jeito. Mas pra você ver que aqui na coxa ficou apertada a calça. E aqui em cima ficou abrindo o colete. E eu já experimentei o P ficar certinho. Não ficar abrindo, sabe? E a calça também ficar com caimento melhor. Mas ela é linda. Esse conjunto é impecável. Eu não tenho o que falar. Confesso que esperava um pouco mais do tecido. Já que a calça ela ficou transparente. Então, ai meu Deus, pra não ficar aqui nua no YouTube. A calça ficou transparente, tá vendo? Dá pra ver todas as etiquetas da calça. Mas se colocar um short. Eu testei com um short. Fica tranquilo. Então é só colocar aqueles shortinhos transparentes. Sabe? Que coloca embaixo das... Transparente é ótimo, né? Cor da pele. Coloca embaixo de vestido e tal. Pronto. Só usar com ele que fica ótimo. Não marca. Porque a calça vai estar mais soltinha, né? Então, só pra vocês saberem. E aí ficou assim. Eu amei. Coloquei essa bolsinha verde pra dar um pontinho de cor. Ela é nova. Me apaixonei. Confesso que já quero ela. Ela é linda demais. E eu estou nessa vibe das cores, né? Bem surpreendida com essa minha nova fase. Porque eu achei que não ia me render de novo. Já que eu tava bem no mood. Preto, branco e off. Atrás. Olha como fica. Perfeito. 10 de 10. Esse conjunto é incrível. É chiquérrimo. Vocês vão concordar comigo. Com certeza. E vamos para o próximo look. Agora vamos entrar em um mood bem verão chique. Então, começando com as listras. Que não é novidade. Ninguém aguenta mais saber que tá em alta. Mas as lojas estão apostando muito. Em diferentes padronagens. Diferentes cores. Então, a Renée fez esse blazer. Que eu já estou de olho nele. Ele é perfeito. Todo em linho, tá? E o melhor, gente. Uma dica pra vocês. Tentem pegar blazer bem fininho. Pra poder usar no verão. E também que tenha uma composição boa no forro. Se for 100% poliéster, vocês vão cozinhar dentro. É ideal que seja linho e algodão. Como esse aqui. Então, já fica aí a dica preciosa pra vocês usarem blazer no verão. Obviamente, gente. Que se tiver no calor de 40 graus. Não dá pra usar blazer, né? Independente. Mas só uma diquinha mesmo. Caso vocês não queiram abrir mão. Coloquei esse blazer lindo. Que tem esses detalhes também no botão. Mas parece uma madeirinha, sabe? Marfim. E aí, inclusive, é da Marfim. Eu amo muito essa coleção. Essa linha. Elas no verão apostam muito nesse mood mais chique. Aí coloquei esse shortinho em sard. Que eu achei a coisa mais linda da vida. Mas ele vem com um cintinho. Só que eu não gosto desse cinto. Que eu acho meio safari. Não sei explicar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Vou ter essa bolsa. Porque a bolsa só tá me atrapalhando. Não tá ajudando em nada. Sim. Ele vem com esse cintinho aqui. Que é meio safari. Não curto. Não acho... Sabe? Tipo, exploradora da selva. Então, não curto. Aí eu botei ele pra trás. Mas dá pra vocês tirarem, tá? Dá pra você pegar o short. Comprar o short. E usar com outro cinto. Ou sem cinto. Como eu fiz aqui. Achei que ficou muito mais bonito. Amei esse mood assim. Muito minha cara do momento. Esses shortinhos mais larguinhos. Mas esse aqui é um short. Não chega a ser uma bermuda. Mas perceba como ele é mais alongado. Sabe? Eu acho que fica mais chique mesmo. E também favorece aí as pernocas. Pra colocar nos pés, né? Preferi com a papete. Essa papete também é lançamento. Ela tá sem preço. Mas eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição. E no primeiro comentário fixado. Ela é linda. É toda em raf. É toda trançada assim. E eu acho que ficou uma composição super leve. Básica. Mais estilosa aí pro verão. Então, já fica a indicação e a inspiração pra vocês. Lembrando, gente. Que a gente tem cupom de desconto no aplicativo da Rena. Gil no app. Vocês colocam lá o desconto. Podem ir lá e experimentar. E depois comprar ele pelo aplicativo. Negativo pra não perder, gente. O desconto. E muitas vezes as peças já são mais baratas no app. Então vocês têm dois benefícios, né? Mas é isso. Só lembrando mesmo. Todos os links vão estar aqui. Qualquer dúvida é só falar comigo. E vamos pro próximo look. Próximo é esse vestido no mostarda. Chiquérrimo. Mostarda é outra cor que me favorece. Também já tem uma leve inclinação. Confesso. Mas achei ele realmente muito bonito. É um vestido que tem vinho na composição. Eu não sei quantos por cento. Mas ele não pinica. Ele é confortável. E é fresco ao mesmo tempo, sabe? Você sente quando você coloca o vestido. Que não é um vestido quente. Que eu gosto muito disso no verão. Obviamente, né, gente? Ele tem esse cinto. Vibe cintinho do safari. Mas nesse vestido não me incomodou. Achei que ficou bonito, sabe? Me incomoda naquele shortinho. Porque me lembra realmente aqueles exploradores. Que usam aquelas bermudinhas sarja com o cintinho. Então, por isso que acabou me incomodando. Mas o vestido, ele é lindo. Ficou o comprimento midi, tá? E eu acho que não só porque eu tenho 1,70. Acho que todo mundo, ele vai ficar mais curtinho. Não é pra ser um vestido longo. Estava aqui trocando essa bolsa de novo. Ela me atrapalhando. Ele tem esse decote também, vê? Que eu já falei pra vocês que alonga essa parte. A manga é dobrada. Não fui eu que dobrei, tá? Já vem com a manguinha dobrada no vestido. E mais arrebitada assim. Que eu gosto bastante também. Dá um caimento legal pra peça. Essa bolsinha que tá me irritando. É uma bolsinha linda, nova. É que eu tirei a alça e botei pra dentro. Pra ficar tipo uma clutch. Mas já me arrependi. Ela é R$179,90. Achei linda o acabamento. Parece couro, gente. Mas eu acho que não é não. Não sei. Mas assim, a qualidade dela é impecável. Lindíssima. E o vestido sem a bolsa pra vocês verem melhor. Ele fica assim, mais folgadinho aqui, sabe? Como se tivesse franzido. Nossa, que vestido lindo. Coloquei com aquela mesma papete em palha. Bem linda. Também achei ela a cara do verão. Eu tô vistada em papete, vocês sabem. Mas chega, porque não cabe mais nenhuma no meu guarda-roupa. Atrás. Ó, ela tem o zíper fecha até o final. Então dá pra vocês usarem sutiã tranquilamente. Não fica transparente. E amei. Super aprovado o vestido. E vamos para o próximo. Ainda dentro dessa proposta verão chique. Trouxe esse macaquinho que quase que eu não experimento ele, gente. Mas experimentei. Ele ficou perfeito no corpo. Me surpreendeu demais. Então já fica a indicação pra vocês. Ele também é bem gostosinho. Mas eu acho que ele é um poliestra. Só que ele é bem fininho, sabe? E também não achei quente. Mas achei muito chique essa estampa. Não chega a ser uma zebra. Eu não sei. É tipo algo sem padrão, sabe? É meio que isso. Eu tenho um vestido da Zara que eu comprei no saldo. Que tem uma estampa muito parecida. Eu usei e as meninas piraram. Então já vou levar esse aqui como uma opção pra elas. Porque eu amei tanto quanto. E é muito melhor do que vestido. Porque você fica mais confortável, sabe? Pra não mostrar nada. Apesar dele ser mais curtinho, gente. Ele realmente é mais curtinho. Então pra quem não gosta desse tipo de comprimento. Não aconselho. Mas ele fica lindo no corpo. Olha, eu amei. E não mostra nada. Só que é bem curtinho mesmo. Aí coloquei com essa bolsinha que a Renan lançou nova. Que é inspiração da Miu Miu. Maravilhosa nesse dourado. Achei que super combinou. Ficou chique, sabe? Nesse look. Mas ao mesmo tempo despojado. Porque são looks de verão. Então eu apostei nela e eu amei. Coloquei nessa segunda alça auxiliar. Mas vocês podem usar ela de mão também. A bolsa tá custando R$159,90. O macaquinho. Eu sei que eu peguei tamanho P. Deixa eu ver se eu acho o preço. Aqui. R$159,90. Tamanho P. Se você quiser mais compridinho. Pega um tamanho a mais. Porque como ele tem o cintinho, sabe? Deixa bem acinturado. E você vai ficar mais confortável com relação ao comprimir. Agora vamos pra papete. Que é a estrela aí. É... Desse look. Ano passado a Renan lançou uma papete em corda. Que eu tinha. Ela era perfeita. Mas eu viajei pra... Chapada. Fui pra Chapada. Com ela. Porque ela combina muito com esses looks de verão. Mas acabou que ela agarrou em algum lugar. E desfez a corda. Então, infelizmente, perdi ela. Já estou de olho nessa daqui. Maravilhosa. Achei linda. Muito verão mesmo. Ela tá R$179,90. Achei o preço bom pela qualidade. Olha como fica linda no pé, gente. Eu amei. Nossa, eu amei esse look. Sabe quando você põe uma coisa sem esperar muito e ela entrega tudo? Pronto. Então, assim, achei chique, fácil. Sabe quando você não quer pensar, mas quer sair arrumada? Super aprovado esse macaquinho. E vamos para o próximo look. O próximo look é esse vestido. Eu já tinha visto algumas meninas experimentando. Eu tinha me apaixonado. Confesso que esse aqui é a antiga Giovana. Eu acho que hoje eu também não usaria ele mais. Mas ainda acho lindo. É só ver quando você tá num mood diferente. Tipo, mais chique. Mais alfaiataria. Não sou muito do vestido. Inclusive, quando eu uso vestido, eu fico me sentindo estranha. Eu usei um vestido preto semana retrasada. Eu acho que fazer provador. Todo mundo amou. Mas eu me senti tão estranha, sabe? Tipo, tão diferente. Porque eu não tô mais acostumada. Mas eu ainda acho lindo. Eu amo vestido. Eu acho que ele é mais romântico, realmente, esse daqui. Nessa estampa xadrez, sabe? A coisa mais linda. Webes piquenique. E aí tem uma... Deixa eu usar rendinha aqui, sabe? Não chega a ser três marias, obviamente. Porque não tem três camadas. Mas tem um franzidinho. E aí abre um babadinho embaixo. Mas também não é muito. Então eu acho que não me deu muito volume, sabe? Não acrescentou. Quando acrescenta, normalmente eu falo pra vocês. Ele tem lastex aqui. Então eu peguei tamanho PP e ficou ótimo. Não ficou me apertando. Ficou confortável. Talvez... Ó, agora deixa eu falar. Mamãe desabafa. Eu tenho esse negócio aqui, ó. No meu sovaco. Que eu não suporto. Sempre falo que se eu pudesse fazer lipo aqui nesse negócio, eu faria. Gente, o que que é isso? É uma pelanquinha aqui. E eu achei que ele tá marcando minha pelanquinha, entendeu? Então assim, eu não gostei muito disso. Quando eu boto assim por cima, até dá uma escondida, sabe? Mas assim, eu achei que ele marcou. Então isso me irritou um pouquinho. Mas eu acho que é só pra quem tem esse problema de dar pelanquinha no sovaco. Quem não tem, tá lindo e maravilhoso. Ele tem essa alcinha aqui, fininha. Não dá pra usar com sutiã com alça. Mas o que foi que eu fiz? Se você não tiver tomada que caia, pega a alça e coloca dentro do sutiã. E fica perfeito. Então ele é lindo. E botei com a bolsinha verde, porque ele tem esses detalhes no verdezinho neon. E achei que ficou fofo. Super casou. Gente, eu tô de olho nessa bolsa. Eu sou assim, sabe? Eu fico tipo colando a cabeça. Aí eu vou pensando, pensando. Na bolsa, até eu vou lá e pego. Então, perfeita. Eu tenho que tirar umas peças hoje, talvez ela vá comigo. E aí coloquei assim, com a mesma papetinha de corda de antes. E eu amei, simplesmente. Muito fofo. Deixa eu ver. A etiqueta. Usei PP, R$219,90. Achei o preço ok. E o tecido, eu acho que é uma poliéstia também. Mas esses vestidos são tão fresquinhos que eu acho que o tecido é tão irrelevante, sabe? Que é até bom ser poliéstia pra não amassar. Porque eu mesma não gosto de passar roupa. Então, pra quem não gosta também, poliéstia é o nosso amigo. É isso. E vamos para o próximo. Agora vai ser um especial de vestidos aí pra vocês verem. Vou experimentar fazer um vídeo pro Instagram de vestidos. E eu vou gravar pra vocês também, pra vocês verem melhor no corpo, os detalhes, enfim. Vamos pro próximo, que hoje eu tô falante. Como eu falei, agora vão ser só o vestidos. E vamos pra próxima fofura. Que é esse vestido jeans. Amo o vestido jeans. Tá aí, um vestido que eu prefiro. Eu acho que ele já fica mais interessante. Só pro ser jeans, sabe? Ele sim é 3 marias, tem uns babadinhos bem fofos. Ah, mas ele é lindo, gente. Ele é bem fluido, rodado. É um pouco mais pesado. Mas não diria quente, só diria assim, mais pesado, sabe? Outra é mais levinho, mais confortável. Mas tipo, eu tô vestindo nada. Esse aqui você já sente mais. Ele tem esse decote coração, que eu também acho super interessante. A alça é mais grossa. Pra quem tem ombros largos, é melhor do que a alcinha fina. E ele ficou super fofo no corpo. Não tenho muito o que falar, não. Gostei. E ele é um listradinho. Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu ver aqui. Melhor. Aí, pronto. Ele é listrado, tá vendo? Gente, eu tô usando essa papete em todos os looks. Eu digo pra vocês que eu fico apegada. É verdade, ela combina com absolutamente tudo. E aí, essa bolsinha que é a tendência aí do momento. As bolsas transparentes. Gente, tem uma seguidora quando eu postei. Ela falou assim, ah, nossa, essa bolsa é ótima pro ladrão. Porque ele já sabe o que tem dentro. Eu me acabei de rir. Mas, realmente, ela tem razão, né? A bolsa é R$139,90. Toda transparente. Então, você tem que colocar coisas fofinhas aqui. Obviamente, você não vai botar, tipo, uma moeda, um clip. Sabe aquelas coisas aleatórias que a gente acha dentro da bolsa? Não, né? Você vai colocar uma carteira bonitinha, um gloss bonito. Umas coisinhas assim, porque faz parte do acessório da bolsa. Mas é isso. Eu amei esse lookinho. Mais um básico aí. Mais um vestidinho pra esse verão. E vamos para o próximo. Agora, vamos encerrar o nosso provador de hoje com chave de ouro. Gente, eu sou também aquela pessoa que estranha a Thule, sabe? Eu não sou muito fã. Mas a Rainer faz algumas peças que eu não resisto e acho muito fofo. Como esse vestido, por exemplo. Gente, que vestido lindo. Eu já falei também aqui no canal que o floral, né? As flores de estampo floral. Tá super em alta mesmo. Foi uma febre, assim, no verão europeu. Então, veio com tudo. As horas estão apostando bastante. Inclusive, a Rainer. E ela trouxe esse vestido muito fofo. Ele tem o forro aqui. O forro é em poliéster. Mas, assim, vestido de Thule é bem fresco, bem solto. Então, não se preocupem quanto a isso. Não fica transparente. Tem esse recorte aqui que eu acho incrível. Que dá uma cinturada legal, sabe? Mostra, assim, um pouquinho de pele. Acho que fica bem bonito. E tem essa golinha aqui. Eu usaria sem nada. Só com brinco. Mas, como eu tô, né? Por que que preguiça de tirar? Mas, basta o brinquinho mesmo. E olha que coisa linda. Olha como ele é fofo. A manguinha também é bem curta dele, tá, gente? Então, quem não gosta de mostrar o braço e tal. Só avisando. Porque a manguinha dele é bem curta e mais bufante. Mais fofinho. O vestido é uma fofura, né, gente? É pras românticas mesmo. Coisa mais linda. Olha como fica atrás dele. E é isso. Super fluido, ó. Super fluido. Ai, muito fofo. Eu tenho certeza que a minha no meu Instagram vou amar esse vestido. Tenho certeza. É isso. Deixa eu só falar o preço pra vocês. Pra gente encerrar. Peguei tamanho P. E ele tá R$219,90. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal. E pra quem assistiu até agora, pra engajar aqui os vídeos do canal. A gente conseguir ter mais inscritas. Chegar nos R$10.000, que é a próxima meta. Comenta aqui. Safari. Pronto. A gente sempre ficou sem ideia. Ficou perguntando pra ele. Porque eu não tenho criatividade. Então, pra quem assistiu até o final, comenta aqui Safari. Aquele shortinho que eu mostrei pra vocês. Então, só pra quem assistiu o provador todo. É isso. Beijo. Tchau, tchau. E até o próximo provador.